Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é de favoritos do mês de março, o mês mais lindo do ano porque é o mês do meu aniversário. Brincadeira da parte, vamos conferir os meus produtinhos favoritos desse mês. Não tem muita coisa, mas separei algumas coisas legais que fizeram do meu mês um mês mais feliz e eu vou compartilhar com vocês agora. Todos os meses eu tento não repetir, não trazer produtos repetidos, apesar que muitos favoritos meus se repetem por todos os meses praticamente porque eu vou usando o que eu mais gosto, é natural, mas sempre que aparece uma coisinha nova, algo que eu não favoritei aqui, eu venho e compartilho com vocês e foi o caso do mês de março. E de maquiagem eu tenho três produtinhos aqui pra mostrar pra vocês. O primeiro deles, gente, eu tô testando há pouquíssimo tempo. Eu usei umas duas, três vezes, mas eu já posso dizer que é favorito porque toda vez que eu vou me maquiar eu venho e pego ele, que é esse primer da Contenho Grama. É um primer feito com derivado de arroz e ele promete disfarce óptico e também diz que é dermatologicamente testado. Minha tia me deu esse primer esses dias que ela tinha na casa dela e não usava. Ela tem muitos problemas de alergia, então ela não se adapta com quase nenhuma maquiagem. E aí ela me deu, gente, e eu estou amando. O efeito desse primer, quando eu aplico, é imediatamente uma pele mais aveludada, mais lisinha e tem um disfarce óptico incrível. Dessas poucas vezes que eu usei, eu senti que a maquiagem fica mais bonita e sobre a durabilidade eu não vou conseguir dizer pra vocês porque como eu falei, tô usando há pouquíssimo tempo. Mas, gente, ele é incrível, assim. O aspecto da pele fica muito bonito. Eu tô usando, inclusive, na maquiagem de hoje. E eu amei. Se eu tiver algum problema, alguma intercorrência com a utilização desse primer, eu volto em outro vídeo e conto pra vocês. Mas, com certeza, ele tem sido favorito porque todas as vezes que eu vou me maquiar, eu pego esse primer pra usar. O produto de número 2, eu não conheci agora, mas já fazia bastante tempo que eu não comprava. É essa base matte da Vult. Eu conheci essa base logo que ela foi lançada, eu comprei e eu amei. Inclusive, tem uma resenha bem antiga aqui no canal, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Se vocês quiserem conferir a minha opinião. E assim, gente, nada mudou. Eu sou simplesmente apaixonada por essa base. Ela realmente deixa a pele mais sequinha, porque minha pele, ela é bem oleosa no centro. Então, eu preciso de uma base que controle bem isso. E essa base da Vult faz tudo isso. Ela controla a oleosidade sem deixar a pele feia, muito carregada. Eu amo. A minha cor é a Beige 04. E assim, tô amando usar, tô amando essa comprinha que eu fiz recentemente. E com certeza, foi muito favorita nesse mês de março. Terceiro e último produtinho de maquiagem foi essa paleta maravilhosa da Maybelline, que é a Master Couture. Gente, ai meu Deus. A minha é na cor dark. E essa paleta, que é simplesmente maravilhosa, que vem contorno, blush e iluminador. E eu só tô usando ela, gente. Praticamente todas as minhas maquiagens eu tô fazendo contorno, passando blush e usando esse iluminador aqui. Ela é muito prática, porque três produtos em uma paleta só. Eu acho que esse contorno tem uma cor legal pra contorno. O blush deixa um aspecto bonito, saudável e já dá uma iluminada. E aí pra fechar, a gente ilumina com essa corzinha aqui de iluminador. Que é discreto, é excelente pro dia a dia. Mas se você quiser mais brilho, é só ir construindo camada que aceita também. Então assim, só tenho usado essa paletinha. Tô muito apaixonada por ela. Não me arrependi nem um pouco de ter comprado. Mesmo tendo outros produtos com essas finalidades aqui na minha penteadeira. Eu tô apaixonada por essa paleta. Agora eu vou favoritar pra vocês um hidratante. E é esse aqui, da linha Nativa Spa do Boticário. O Ameixa Negra. Mês passado eu me inscrevi pra receber esse bonitinho aqui gratuitamente. Fui lá na loja do Boticário e peguei o meu. Eu amo essas promoções do Boticário, porque quem não gosta de coisas grátis? Não é meu povo. Então eu fui lá, garanti meu hidratante. E o cheiro desse hidratante, gente, é uma coisa incrível de outro mundo. Se você ainda não experimentou, passa aí numa lojinha do Boticário e sente o cheiro desse hidratante. E a qualidade dos produtos do Boticário pra pele e pro corpo, gente. Eu não tenho o que dizer. Eu gosto muito. Acho a hidratação super legal pro corpo. Tenho usado muito no meu dia a dia e foi o favorito no mês de março. O último favorito desse mês vai ser um favorito aleatório. E nada mais é, gente, que um Kindle. Meu esposo comprou esse Kindle pra gente. Que pra quem não sabe, é um leitor de livros digital. Esse aparelhinho aqui, ele permite que você baixe livros, faça pesquisas e consiga ler os seus livros aqui digitalmente. E, gente, isso é fantástico. Porque além de você conseguir economizar baixando os livros com um custo menor, você não vai acumular tantos livros assim. Eu gosto da sensação de pegar o livro, de folhear. Mas, gente, eu achei simplesmente incrível as possibilidades que você tem com esse aparelho. Esse aqui meu, ele não tem a tela iluminada. Então não cansa a vista. Você lê como se você estivesse lendo a folha de um livro mesmo. É super confortável. Inclusive, eu prefiro esse do que a nova versão, que já tem a tela iluminada. E assim, gente, ele tem algumas funções muito legais. Por exemplo, às vezes a gente tá lendo livro e não entende uma palavra dentro do contexto. Tem como clicar aqui e vai aparecer o significado no dicionário da palavra. Só vir benefícios nesse aparelho. Você consegue baixar inúmeros títulos, inúmeros livros. E assim, tem sido muito bom. Tanto eu quanto o meu esposo temos usado bastante esse Kindle aqui. E foi uma compra excelente. E se você gosta de ler livros, se você se interessa por livros, é uma excelente compra. E tem sido muito favorito por aqui. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. De deixar meu like, que é muito importante pro crescimento do canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus